A Rússia espera registrar uma segunda vacina já contra a Covid-19, tudo isso em menos de um mês. Segundo uma agência de notícias russa, essa nova vacina finalizou o teste inicial em humanos na semana passada. Depois do registro, que deve ser feito até o próximo dia 15, será a vez de testar os voluntários com mais de 60 anos e também os portadores de doenças crônicas.